10 mil horas, 7 de julho de 2015, nesse dia é lançado Rocket League e o jogo com sucesso repetindo, um mês depois lança Rocket League pirata, é aqui que o Strova entrou no jogo, Rocket League tinha uma falha onde era possível baixar um instalador externo e você conseguia jogar até ranked totalmente de graça, antes da Vianux, a desenvolvedora do jogo, ser totalmente comprada pela Epic Games, o jogo custava por volta dos seus 37 reais, em novembro do mesmo ano esse sistema para de sonar e passado um mês em dezembro eu adquiro o jogo oficialmente na Steam, no início de 2016 eu tentei ser freestyler, mas eu não tinha muito dom pra coisa e sempre fui mais competitivo do que freestyling como um todo, então eu me arrisquei no tryhard e no final de 2016 na terceira temporada do jogo existiam 4 modos competitivos, 1v1, 2v2, 3v3 e 3v3 solo, esse modo que não existe mais, nele você não poderia jogar em party com outras coisas, o rank mais alto da época era o GC e pela primeira vez eu atingi o GC, maior rank de todos nos 4 modos do jogo existente na época, a partir dali eu comecei a fazer times com algumas pessoas, alguns times longos, outros bem curtos até e de lá pra cá eu já tive teammates que vocês ainda conhecem até hoje, como Rappi, Yampiero, Cardi, FaZe, Blosh, PJ, Drops, entre outros, até chegarmos no dia de hoje, final de 2023, onde eu sou coach e dou coach pra vocês que acompanham o canal, nesse vídeo eu quero trazer tudo o que eu aprendi em 10 mil horas de Rocket League, na main eu tenho quase 6 mil horas, mas eu complemento os 10 mil juntando com as minhas outras duas Smurfs e hoje em dia eu já nem entro muito nelas, então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e hoje eu vou te passar alguns conceitos que eu tenho depois de 10 mil horas de jogo. Primeiro ponto que é essencial no jogo são as suas configurações, então a gente vai mexer bastante nas suas câmeras, suas minds, são os controles e sua sensibilidade do jogo, pois elas vão ser a base desse pilar que é o Rocket League. Tenho um vídeo mostrando a melhor config do jogo feita pra você, mas basicamente vou passar aqui mostrando as minhas configs que eu utilizo, então a minha câmera é essa, as binds que são controles são essas que aparecem na tela e a minha sensibilidade é essa. Vou evitar entrar em detalhes, caso queiram saber o que é por exemplo uma Dead Zone ou Dodd Zone, pra que elas servem, vocês podem ver meu vídeo na melhor config feita pra você, e lá eu explico melhor tudo isso. Segundo ponto, você precisa masterizar mecânicas básicas, tirar elas de letra. E o que eu quero dizer com masterizar mecânicas básicas? Hoje em dia, um Air Dribble, por exemplo, é uma mecânica básica, não quer dizer que ela seja fácil, mas se você quer atingir certo rank, você precisa saber fazer um Air Dribble, o que a torna essencial e a partir desse momento básica. Como você sabe que masterizou um Air Dribble, por exemplo, quando você começa a acertar aéreo de costas, de frente, de lado, independente do ângulo do seu carro e da bola que está indo. Quais as mecânicas que eu preciso masterizar, por exemplo? As mais padrões do jogo, você deve focar exatamente nelas, que são Domínios, Flicks e Air Dribbles. Com essas três mecânicas bem masterizadas, você consegue chegar em um GC sem problema nenhum, mas só se elas estiverem bem masterizadas. Você não pode errar Flicks bestas, você não pode errar Domínios e você acaba canelando, você não pode errar um Air Dribble muito simples. Então masterize essas mecânicas, foquem nelas. Terceiro ponto, talvez seja o mais difícil, treinar e melhorar a noção de jogo. O que pode ser muito difícil porque a gente não sabe muito como treinar isso, certo? E como a gente pode fazer isso? Parando de olhar para a bola e passar a observar o que acontece no campo. Analisando principalmente vocês que entram lá no meu Discord e pedem o coach, vocês têm um vício enorme em olhar para a bola. Então vamos por a seguinte situação no X1 para ficar mais claro. Se eu sei quanto de Boost mais ou menos o meu inimigo tem, o ângulo e a velocidade que ele está, eu sei quais são suas possíveis plays. Se ele estiver muito longe, ele vai poder fazer um Air Dribble Bump, um Reset, um Dunk. Se ele for encurtando a distância, talvez um Bump ou um Flick. E se ele não tiver Boost, ele tem duas possibilidades, que é um Fake com um Block ou um Flick. Sabendo dessas possibilidades, você já sabe e consegue antecipar o movimento do inimigo. Então é de extrema importância observar tudo o que acontece ao seu redor e não só a bola. Quarto ponto, Masterizar seu Recovery. Eu ainda vou trazer um vídeo somente e completo com o Recovery para ensiná-los a masterizá-lo, caso não saibam. E como ser um player muito mais rápido dentro do Rocket League, só com recoveries básicos. Ou com mais rápido você voltar na ação, mais você pode ser útil e aproveitado dentro do campo. Então mecânicas básicas, como Half Flip, Air Roll, Wave Dash, Wall Dash e Drift, serão necessárias para você conseguir ser um player mais rápido e consistente. E mais, voltamos ao segundo ponto. É necessário masterizar essas mecânicas de recovery, de forma que consiga pegar o feeling e realizar seu recovery independente da posição do seu carro ou da quantidade de boost que você tem. Quinto ponto, Rotação. A rotação vai ser a base de tudo onde você vai aplicar todos os pontos anteriores. E com ela, junta mais dois extras, push management e observação de campo que falei agora a pouco. Faça uma rotação observando tudo o que acontece ao seu redor e sempre volte pela back post para não atrapalhar o seu amigo. Não vou aprofundar muito aqui sobre rotação, pois também já tem um vídeo inteiro ensinando para vocês todos os conceitos da rotação, tudo que você precisa saber como rotacionar melhor. Mas ter também um gerenciamento de boost bom é essencial para subir o seu rate. Isso porque você sempre vai ter boost para fazer suas plays. Então é essencial você observar, realizar uma rotação ok, uma rotação muito boa e guardar boost para realizar suas plays. não gastar boost à toa. Sexto ponto, Antecipação de Bouncing ou, se vocês quiserem chamar, Reads. Você já viu jogos profissionais e sentiu que o jogo deles é muito mais rápido que o seu? E já sentiu isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Mas se sua resposta foi sim, saiba que a única diferença deles para você é que ao invés de esperarmos a bola bater na parede para depois irmos, nós antecipamos o movimento dela. Ou seja, lemos o caminho que a bola vai fazer antes dela bater na parede. E isso só vem com muito treino. Saiba que antecipar o bouncing vai te tornar um perro muito mais rápido que os players do seu rank atual. Então, só com uma antecipação de bouncing muito boa ou sabendo fazer Reads muito bons, você pode acabar subindo um a dois sanks tranquilamente. Só sendo mais rápido que os seus adversários. E por último, mas não menos importante, o último ponto é a consistência de jogo. Tudo que eu falei para vocês até agora, rapaziada, se treinar em vão se você jogar duas, uma, três vezes na semana durante muito pouco tempo. Você precisa manter uma consistência no jogo. Nem que seja pelo menos uma hora só fazendo treino. Isso vai ajudar você a não desacostumar e perder memória muscular. Quando você... quanto mais você treina, mais rápido sua reação fica e mais rápido a memória muscular ativa. Você não para para pensar em usar boost quando você está fazendo um aéreo. Você só vai lá e faz. Você só pensa quando vai fazer alguma coisa quando você ainda está prendendo ela. Depois, essa ação fica natural e isso se deve pela nossa memória muscular. Quem nunca esqueceu a senha e na hora de digitar lembrou. E bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Gostaram? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que fortalece demais aqui no canal. Eu também faço coach. Então, se você estiver preso em algum ranking e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes você só precisa de alguém que consiga te dar um caminho certo e mostrar exatamente o que você está fazendo de errado para corrigir. Caso eu tenha interesse, pode entrar lá no meu discord que tem tudo explicadinho lá para vocês. O link vai estar aí na descrição. É isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau. Tchau.